Olá, pessoal! Meu nome é Mário Frigieri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 500 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho, para iluminar o seu coração. Venham comigo! Lágrimas no Paraíso Eric Clapton é um guitarrista, cantor e compositor de fama internacional, nascido na Inglaterra em 1945 e que hoje está com 76 anos. Em 1985, aos 40 anos, portanto, ele teve um caso extraconjugal com a modelo italiana Lori Del Santo, do qual nasceu um lindo garoto chamado Conor. Clapton e Lori haviam se conhecido quando o roqueiro ainda estava casado com Petty Boyd, que fora anteriormente esposa do Beatle, George Harrison. Por conta disso, a relação entre Clapton e Lori sempre foi mantida bem distante, mesmo durante todo o período em que Lori se achou grávida. Ela precisou, por isso, seguir a sua vida e cuidar sozinha do filho. Clapton só terminou o seu casamento com Petty três anos após o nascimento de Conor, quando então sentiu necessidade de ficar mais próximo do menino. O destino, porém, interferiu de forma inesperada nesse relacionamento e o garoto morreu tragicamente aos quatro anos de idade. Um dia antes da tragédia, pai e filho foram passear e se divertir num circo em Long Island. Era a primeira vez que Clapton passava algumas horas em convivência com o garoto. Ele estava decidido a se aproximar do filho e resgatar esse laço especial de que tinha tanta necessidade. Por isso, após o passeio no circo, combinou com Lori que passaria no dia seguinte a fim de pegar Conor para mais um dia de diversão. Eles iriam ao zoológico. Na manhã seguinte, enquanto aguardava a chegada do pai, o garoto começou a brincar de esconde-esconde com a babá no apartamento em que morava com a mãe, no quinquagésimo terceiro andar de um arranha-céu em Nova York. Por volta das 11 horas, o zelador do prédio retirou o vidro que dava proteção ao apartamento para realizar a limpeza das janelas do edifício. Ao brincar com a babá, Conor correu em direção à janela e caiu lá de cima. Lori ouviu os gritos da babá, correu para a sala e entendeu tudo quando viu a janela aberta, sem o vidro de proteção. Naquele momento, suas pernas bambearam, ela perdeu as forças e desmaiou. O zelador chegou a chamar a ambulância, porém não havia mais nada a fazer. O garoto estava morto. A vida de Lori se tornou insustentável e depois daquela manhã, ela chorou todos os dias durante quatro anos. Clapton e Lori nunca receberam ao menos um pedido de desculpas desse funcionário. Nove meses após a morte de Conor, Clapton escreveu a letra de uma comovente composição intitulada Tears in Heaven, ou seja, Lágrimas no Paraíso. Foi a maneira que o músico encontrou para amenizar a angústia de haver perdido o filho. Após a tragédia, Clapton, que até então tinha problemas com o alcoolismo, notou que precisava superar tudo sem ter que beber e se comprometeu a honrar a memória de seu filho. Ao compor Tears in Heaven, ele cumpriu em parte essa promessa. Não apenas criou uma linda canção, mas também um tremendo sucesso. A música conquistou o título de melhor gravação, canção e interpretação vocal masculina no Grammy de 1993. A canção faz parte do álbum acústico Unplugged, lançado em 1992, e vendeu quase 8 milhões de cópias. Clapton cantou sua tremenda dor pela morte de Conor em três canções que ficaram famosas para sempre. São elas... Primeira, Tears in Heaven, dedicada, como dissemos, a morte do menino. Segunda, My Father's Eyes, ou seja, os olhos de meu pai, em que ele liga a morte do menino ao mistério em torno da vida de seu pai, que ele nunca conheceu, porque sua mãe engravidou aos 15 anos de um aviador canadense engajado na guerra e de passagem pela Inglaterra. Clapton parecia ver o olhar do pai nos olhos do filho. E terceira, The Circus Left Town, ou seja, o circo deixou a cidade, na qual relembra a noite anterior a morte de Conor, em que ele levou o garoto pela primeira vez a um circo. Dito isto, vamos à composição imortal desse grande ícone da música em todos os tempos. Do que você conhece meu nome? Se você conhece meu nome? Se eu conheça você em heaven, Would it be the same If I saw you in heaven I must be strong And carry on Cause I know I don't belong Here in heaven Would you hold my hand If I saw you in heaven Would you help me stand If I saw you in heaven I'll find my way Through night and day Cause I know I just can't stay Here in heaven Time can bring you down Time can bend your knees Time can break your heart Have you beggin' please Beggin' please Beggin' please Beggin' please There's peace I'm sure And I know There'll be no more Tears in heaven Would you know my name If I saw you in heaven Would it be the same If I saw you in heaven I must be strong And carry on And carry on Cause I know I don't belong Here in heaven Cause I know I don't belong Lágrimas no paraíso A principal diferença Neste mundo Entre o espírito fraco E o espírito forte É que o fraco Desiste logo ao primeiro obstáculo Enquanto o forte Não desiste nunca Ele age como a formiga Que carrega uma folha Dez vezes superior ao seu peso E se levanta toda vez que cai Até entregar a folha No seu formigueiro Eric Clapton Para quem conhece sua história É como essa formiga Passou por provações amargas Desde a sua infância Mas nunca se deixou vencer Por nenhuma delas Uma pessoa leviana Analisando a vida Desse grande ídolo Poderá dizer Que ele era um gozador Da vida Mulherengo Adúltero E drogado E portanto Mereceu todas as provas Que caíram Sobre a sua existência Não é isso Que ensina A doutrina do Consolador Diz Allan Kardec Abre aspas Todos os espíritos Caminham para a perfeição E Deus lhes fornece Os meios de alcançá-la Submetendo-os Às provações Da vida corporal E sua justiça É tão perfeita Que lhes permite Realizar numa próxima existência O que não puderam Realizar nesta Deus seria injusto Se não proporcionasse Novas oportunidades Aos que só encontraram Na vida terrena Obstáculos Ao seu melhoramento A doutrina Da reencarnação É a única Que corresponde A ideia Que fazemos Da justiça De Deus Para com os homens Que se acham Em condição Moral inferior A única Que pode explicar O futuro E consolidar As nossas esperanças Pois ela Nos oferece Os meios De resgatarmos Os nossos erros Por meio De novas provações É isto Que a razão Nos indica E é isso Que as entidades Superiores Ensinam Fecha as aspas Essa também É a nossa Interpretação Isto não Significa Aprovação Ou desculpa Para os equívocos E números Cometidos Por Klepton Mas é um olhar De compaixão Sobre a sua vida Que não passa De espelho A refletir A vida De milhões De outras Pessoas Neste mundo Quem não sabe Olhar as fraquezas Alheias Com misericórdia Também Não receberá Misericórdia Quando dela Tiver necessidade Porque a lei De Deus É retributiva E dá A cada um De acordo Com suas obras E a sua meta É levar o homem A perfeição No infinito Através Da lapidação De todas As suas Imperfeições Ninguém Portanto Será abandonado A margem Do caminho Mais cedo Ou mais tarde Todos um dia Resplandecerão Como as estrelas No firmamento Seja Klepton Seja Lore Seja qualquer pessoa De passagem Por esse mundo Mas E quanto Ao pequeno Conor Como interpretar A sua morte Aparentemente Tão precoce Ouçamos Mais uma vez A doutrina Do consolador Que como O próprio nome Diz Veio para Consolar E não para Lançar em nosso Rosto Certas verdades Cruas Que a vida Nos apresenta Apenas para Se pavonear Como a campeã Da verdade Abre aspas O espírito Que habita Uma criança Pode ser Tão adiantado Ou até mais Do que o espírito De seus próprios Pais Sobretudo Se já viveu Mais em outras Vidas E adquiriu Mais experiência Por isso Ele traz Certos débitos Kármicos Do passado Que precisa Resgatar Outras vezes A curta duração Da vida Da criança Pode representar Para seu espírito O complemento De uma existência Anterior Interrompida Antes de seu Término Ou também Não raro Sua morte Na infância Pode constituir Provação E expiação Para os pais Mas a vida Não acaba Na morte A lei divina Faculta Ao espírito Recomeçar Sua marcha Evolutiva Em uma nova Existência Fecha as aspas A respeito Deste assunto Sugerimos Aos amigos Internautas Assistirem A um vídeo Que postamos Recentemente No Youtube Intitulado A história Do Bezerrinho Cremos Que irão Gostar Muito É isso Espero Que vocês Tenham gostado Obrigado Por assistir A nossos vídeos Não se esqueça De deixar Seu like Inscreva-se E acione O sininho Para receber Em primeira mão Os próximos poemas Um grande abraço E muita paz Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto